Um dia abri a janela O sol acordou mais quente Chamando a gente pra trabalhar Peguei no carro da enxada E fui pro mato roça plantar Arroz, melão, macaxeira E na ribanceira cana e feijão Semei milho, pipoca Perto da loca do ribeirão Semente de gerguilim Também mudubim eu plantei no chão Aqui eu finquei a vida Descanso e lida no meu sertão Ah, vida de caboclo É cuidar da terra É andar topo, não fazer guerra É viver em paz com a mãe natureza Ah, vida de matuto É desse jeito Eu sou um caipira E bato no peito Toco viola E também tristeza Um dia abri a porteira Saí pra fora do meu lugar Fui ver a cidade grande Tinha vontade de conquistar Deixei a minha mãezinha E meu pai chorando na estação Paguei o preço do salto Sonhando alto, acordei no chão Embaixo de um viaduto Comendo fruto que não corri Ali correndo perigo Sem ter amigos eu decidi Vou voltar pro meu ranchinho Seguir o caminho Que aqui cheguei Não deixo mais minha terra O matuto erra O matuto erra só uma vez Ah, vida de caboclo É cuidar da terra É andar topo, não fazer guerra É viver em paz com a mãe natureza Vida de caboclo Vida de matuto É desse jeito Eu sou um caipira E bato no peito Toco viola E também tristeza E também tristeza E também tristeza E também tristeza O matuto erra só um caipira E também tristeza 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 Obrigado.